Eu queria começar um pouco pelo final da Hélio, gostei porque deu gancho, não do Sérgio Sampaio, mas da questão da unidade. E assim, eu vou começar citando o PT, mas não para falar só do PT, mas para falar de tudo que a gente construiu. E aí, eu acho que tem uma questão que para mim sempre ficou muito marcada, porque a gente fala muito da vitória da UNE, do congresso da UNE, de Campinas, mas, pelo menos na minha leitura da história, tem um momento significativo e que foi central para isso. Que aqui no Rio de Janeiro, e eu sei que em vários estados do país, nós tivemos os encontros regionais de estudantes petistas, que tirou delegados para o Encontro Nacional de Estudantes Petistas, que organizou uma tese unificada, uma tirada unificada de delegados, uma ação unificada nossa, que culmina na vitória de Campinas. A vitória de Campinas não cai como um acaso. Ele é produto de uma ação coletiva, de uma ação que é capaz de juntar as divergências. Eu era da DS na época, pessoas da Caminhando, pessoas da Convergência, pessoas da Articulação. Então, essas divergências que se afirmavam o tempo todo no movimento estudantil, elas conseguem encontrar um espaço e construir um espaço de unidade em torno das divergências com um objetivo comum. Eu acho que resgatar também a história do primeiro NPT e as consequências disso vão, além de repensar o momento atual do PT, é de repensar o momento atual da esquerda. Porque isso não ocorre hoje com o PT, que eu estava lá no... Eu sou coordenador do núcleo do PT da UF, acompanhei a eleição do DCE. E quando fui falar na última roda, já a partir do resultado, que as pessoas do PT, aspas, lá falavam, ah, a CNB atuando, a Kizomba atuando. E eu falei, olha, eu sou professor, não sou estudante, não atuo no movimento estudantil, mas eu espero que em curto prazo, pelo menos aqui na UF, espero que isso repercuta, não tenha mais a CNB atuando, não tenha mais a Kizomba atuando, que tenha o PT atuando. Porque para a gente ganhar novamente projeção, tem que atuar como PT. E eu vejo isso no PSOL, nas suas diversas correntes, eu vejo isso em vários outros grupos, e eu vejo isso nessa dificuldade nossa cotidiana, para além dos partidos, de construir frentes. A gente está lá em Niterói, com a política do prefeito de armamento da guarda, no qual existem umas quatro ou cinco frentes contra o armamento da guarda municipal de Niterói. E que uma, todas lutando contra isso, e que uma não consegue articular uma atividade conjunta para uma questão específica de ser contra a guarda. Ou seja, a gente resgatar essa unidade que nós construímos, e que foi uma das fundamentais causadoras da nossa vitória, para conseguir construir uma nova política dentro do PT, dentro da esquerda, para além da esquerda. Porque, voltando à fala de ontem, do Zeca, do Juliano, se a gente tem a compreensão, e eu tenho isso, que nós estamos numa onda de ascenso da extrema-direita, numa onda de ascenso do fascismo, a gente vai ter que ser capaz de conseguir dialogar para além das diferenças. A gente vai ter que ser capaz de conversar com aquelas pessoas que pensam diferente de nós. E a gente, lá atrás, em 86, 87, quando nós fizemos a construção do primeiro NEPT, nós mostramos que esse é o caminho para superar. E a gente vai ter que fazer isso para dentro do PT, para fora do PT, inclusive para fora da esquerda, independente de eleição deste ou daquele, do outro, mas para construir frentes específicas que barrem o avanço do fascismo nesse país. Se a gente não conseguir fazer isso, se a gente não resgatar essa nossa vivência dentro do PT, os que continuam no PT, os que saíram do PT, mas essa vivência de diálogo das diferenças e da construção com objetivos específicos, a gente não vai conseguir dar a principal contribuição que essa geração em fio deu. Porque nós resgatamos a democracia dentro do movimento estudantil, com todos os nossos erros na condução da direção da UNE também, mas nós resgatamos isso e nós temos um compromisso histórico de ser um dos atores, não o ator, mas um dos atores, na construção de uma grande frente contra o fascismo nesse país. E a gente precisa resgatar esse processo de unidade e de diálogo. Se a gente não fizer isso, vai ser muito difícil a gente barrar essa onda avassaladora da direita, essa onda fascista que ameaça cada uma das conquistas que nós tivemos aqui. Então eu queria lembrar esse momento da nossa, que é antes de 87, que foi fundamental do resgate que isso precisa ser dado. Eu concordo com, sobretudo, essa ideia do resgate histórico. Pode aumentar? Tá bom. Tá bom. Então eu concordo plenamente com essa ideia do resgate, eu acho que isso está claro para todo mundo, né? Estão bem aí, tudo bem? Está vendo? Está rolando já um... Está rolando um climão aqui já bacana. Mas eu queria lembrar um aspecto fundamental, que é essa coisa que a Ellen comentou, de botar o bloco na rua, que pressupõe isso que você falava, que é a gente superar as divergências. A gente precisa entender que, se a gente quiser, de fato, escrever a história, a gente vai ter que superar essa tendência clássica que a gente tinha. O Juliano falava de quem apanhou no Congresso da UNE, de sectarizar as coisas. A gente passou uma infância, uma juventude, uma militância, muito sectarizada. E talvez a coisa mais importante que a gente tem aprendido nesse processo de amadurecimento foi o fato de que só quando a gente conseguiu superar esse sectarismo e essas divergências, a gente conseguiu, de fato, apresentar um projeto que era uma alternativa de poder, etc. E, nesse sentido, eu acho que tem uma questão de definição que é fundamental. Eu comecei falando aqui, o Bira estava brincando comigo, falando que o secundarista não fala, o secundarista não pode falar, o Hamilton brincou ontem na mesa, o secundarista, etc. Mas a gente tem que entender o seguinte, a geração em fio pode ser interpretada de diversas formas. Ela pode ser interpretada como a gestão da chapa que ganhou o Congresso da UNE em 87, encabeçada pelo Valmir, que foi continuada pelo Juliano e depois terminou com o Langone, ou seja, as três gestões que não eram do PT, que eram, na verdade, de uma confluência da caminhando com a articulação e com a DS, porque a convergência sempre esteve fora disso. A convergência sempre esteve fora disso. Não, esteve fora. Exato, que foi uma coisa que eu insisti muito na preparação do encontro, entendeu? Porque exatamente isso é que caracteriza a geração em fio. O que caracteriza a geração em fio é o fato de ter sido uma geração que conseguiu, no movimento estudantil e depois superar essas divergências e construir um projeto comum, que era o projeto da Frente Ampla. A gente falava do Bissol lá no Congresso da UNE de 89, no Congresso da UBS, enfim. A ideia da construção da Frente Ampla. Então você tem esse recorte da diretoria da UNE, mas você tem um recorte mais amplo, que é o recorte do PT. Você tem um recorte, por exemplo, da juventude do PT. Eu, apesar de ser secundarista, na época da geração em fio, eu tinha 14 anos, eu acompanhei profundamente essa geração como membro da Coordenação Nacional de Juventude, com o Pascoaline, com o primeiro encontro com o Nacional de Juventude. Eu acompanhei profundamente a geração em fio como membro da Coordenação Nacional da Caminhando. Havia uma participação de pessoas da Caminhando, que foram pessoas que tiveram uma contribuição decisiva na geração em fio, e que não foram da gestão da UNE, que eram secundaristas, por exemplo. E essas pessoas foram essenciais, porque essas pessoas, por exemplo, em determinados momentos históricos posteriores, foram as pessoas que mantiveram a nossa referência. Eu me lembro, por exemplo, e aí entra num outro aspecto, você tem diretoria da UNE, você tem PT, você tem juventude do PT, e você tem juventude como um todo, e diretoria da UNE como um todo. Então, eu diria que o principal recorte, na minha opinião, deveria ser o seguinte, movimento estudantil e movimento de juventude. A geração em fio foi a geração da democratização, da consolidação da democracia no Brasil, não só na UNE, mas, sobretudo, no movimento estudantil e na juventude, na criação da juventude do PT, do primeiro encontro nacional de juventude, etc. Então, a gente volta, por exemplo, para pessoas que participaram tangencialmente da geração em fio, mas que são parte integral dela, que não foram da diretoria, mas que participaram ativamente, como, por exemplo, o Valdemar, que esteve aqui ontem, como, por exemplo, pessoas, o Orlando, por exemplo, que participou da geração em fio como secundarista, na época o Orlandinho era secundarista, era nosso colega da UBS, depois ele virou presidente da UNE.